Sem você ao meu lado Felizes horas de vida Eu não consigo esquecer Os cruéis momentos Massacram meu coração Se voltar para meus braços Não morrerei de paixão O destino franco foi que terminou Com o nosso querer Destruindo assim é o que construímos Há anos atrás com tanto prazer Na nossa casinha que ficou distante Não vou regressar Nela nada vejo sem a luz do olhar E quem ia chamar até morrer Os cruéis momentos Massacram meu coração Se voltar para meus braços Não morrerei de paixão O destino franco foi que terminou Com o nosso querer Destruindo assim é o que construímos Há anos atrás com tanto prazer Na nossa casinha que ficou distante Não vou regressar Nela nada vejo sem a luz do olhar E quem ia chamar até morrer O que seria então prazer Férito Oh É The They as Legenda Adriana Zanotto